Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, nossas saudações aos queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, do Grupo de Estudo do Evangelho, Grupo de Estudo Aprofundado do Evangelho, promovido pela FEZ e para cujo canal essa mensagem está sendo encaminhada, esse estudo do Evangelho está sendo aqui trabalhado. Quero cumprimentar também aos queridos amigos do Raciocínios Espíritas, para cujo canal também essa mensagem está sendo encaminhada, canal este que tenho também a alegria e o prazer de colaborar. E para todos aqueles que nos acompanham, não apenas os membros do grupo, em especial, eu me refiro a eles, eu cumprimento a eles, os membros do grupo do estudo do Evangelho, mas também para todos aqueles que nos acompanham nessas redes sociais e que gostam, apreciam do conteúdo espírita. No dia de hoje, como estamos fazendo em todo capítulo, em todo estudo do Evangelho, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na sua sequência, estamos, portanto, realizando essa sequência cronológica, essa sequência didática em que os temas do Evangelho foram organizados, foram estabelecidos e, por isso, no dia de hoje, dando sequência aos estudos das últimas semanas, vamos abordar, ainda dentro do capítulo 28, último capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abordar os itens 69 e 70, cujo tema Allan Kardec intitula como Prece por um Criminoso. Vamos começar lendo o texto aqui de Kardec, que é a introdução, a consideração sucinta, econômica, do tema, doutrinariamente falando, e depois a prece que os Espíritos deram a ele, que ele coloca aqui como sendo uma espécie de guia, de referência, sem necessariamente ser, como nós temos dito nas outras preces, sem ser aqui uma espécie de texto sagrado que precisa ser repetido ou decorado. Não, é uma espécie de referência para a gente ter uma ideia de como orar para um criminoso, no caso aqui em pauta, esse tema, como para as outras criaturas cujas preces foram aqui colocadas nesse capítulo. Então vamos lá, por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque elas lhes são mais necessárias do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando o homem haja praticado tal ou tal erro é prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de ti e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também, às nossas preces e à intercessão dos Espíritos bons, levar-lhe esperança e consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Inicialmente, talvez seja importante a gente começar a discutir esse texto e essa prece, esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, tentando entender qual foi a abordagem de Kardec para a questão do criminoso. O que é que Allan Kardec está chamando aqui de criminoso? é importante a gente definir a questão, porque esse tema está incluído na parte de preces que diz respeito à prece para Espíritos desencarnados, para seres que já desencarnaram. Então, quando ele coloca por um criminoso, a gente já começa a entender, já sabe, que se trata de um Espírito desencarnado criminoso. Mas aqui precisa de um adendo, de uma ressalva. não se trata de um Espírito que está no mundo espiritual e é criminoso no mundo espiritual. A gente sabe que existem seres espirituais que viajam para além da morte e por várias razões, por vários fatores que aqui não é interessante a gente aprofundar, a gente evoluir, a gente desenvolver, não cabe aqui, porque senão a gente vai acabar saindo um pouco do tema, não é interessante nesse momento, mas a gente sabe que há Espíritos que viajam para além do corpo, viajam para além da vida física, despertam na vida espiritual e se tornam criminosos desencarnados. Que são aqueles Espíritos obsessores, aqueles Espíritos que estão voltados para a prática do mal, que produzem a destruição, que fomentam o ódio, que impulsionam a discórdia, que fomentam inclusive o prejuízo e o sofrimento entre as criaturas, que induzem através da obsessão a loucura, a agressividade, a violência, os crimes que eles induzem no mundo espiritual. Esses são Espíritos desencarnados criminosos, isso é, que cometem crimes no além, que cometem desatinos no além, que cometem perturbação no além, provocam perturbação no além, mas não é disso aqui que Kardec está falando. É importante a gente entender para que tipo de Espírito essa prece foi elaborada e o que é que Kardec aqui está definindo como criminoso. O criminoso aqui, na conceituação de Kardec, e quando Kardec utiliza esses termos, ele está utilizando esses termos, tomando por base referências humanas materiais. Porque o Espírito desencarnado criminoso, na obra kardeciana, não aparece como criminoso porque no mundo espiritual não há o judiciário como há na Terra. A ideia de criminoso, a ideia de fora da lei, etc., tem a ver com referências humanas. Allan Kardec utilizaria outros termos, Espírito obsessor, Espírito rebelde, Espírito desencarnado voltado para a prática do mal. Mas aqui não. Quando ele fala prece para um criminoso, significa dizer que foi um sujeito, isso é, um ser humano, um sujeito, um ser humano, um homem ou uma mulher, uma criatura humana que foi criminosa na Terra, isso é, que praticou algum ilícito, algum crime, que praticou alguma ação grave e que, ao desencarnar, portanto, foi um espírito de um criminoso na Terra. Então o que Kardec está chamando aqui de criminoso é o sujeito que cometeu uma prática de delito, cometeu alguma coisa é de onda, e eu vou explicar por que é de onda, cometeu alguma coisa de onda, desencarnou e chegou no mundo espiritual nessa condição, levando consigo, arrastando consigo os reflexos, as consequências do seu crime, do seu desatino. É assim que devemos entender esse texto e esse conceito de criminoso. E aqui eu preciso enfatizar ainda mais, é interessante a gente enfatizar ainda mais, por qual razão eu estou dizendo que Kardec, quando define criminoso, ele está dizendo de alguém que cometeu um ato é de onda. Por que isso? Se a gente for parar para analisar o que é crime ou o que é ser criminoso, porque tem criminosos que podem estar enquadrados como praticantes de um crime, como alguém que provocou um crime, mas que fez uma pequena transgressão, que cometeu um ilícito. Sei lá, você estava numa pista que estava acelerando a 50 e a pista era só para 40, e aí você é multado por aquilo, aí o radar ele pega. Você cometeu um ilícito. A rigor, você cometeu um crime de trânsito. Então é desse sujeito que Kardec está falando aqui? Claro que não. Não é nisso. Aliás, na época de Kardec não existia nem trânsito, nem leis de trânsito. Mas você entende aqui a comparação que eu estou fazendo, né? Alguém que comete um pequeno ilícito, alguém que comete um deslize que pode ser enquadrado como ilícito legal, algo, portanto, que não é legal, não é justo do ponto de vista do judiciário humano. Sei lá, alguém que ataca uma instituição de respeito, por exemplo. O sujeito, por exemplo, falou uma bobagem contra uma instituição e que pode merecer representação judicial. Ok. Mas é desse criminoso que Allan Kardec está falando aqui? Não necessariamente. Não necessariamente. Não está falando desse criminoso aqui. Tudo indica, e me parece, aqui eu estou defendendo, eu estou sustentando uma opinião pessoal, porque nós temos outros textos de Kardec que ele fala, por exemplo, caridade para com os criminosos. Ele está falando de algum, do sujeito, em nossa forma de entender, ele está falando do sujeito que é, de alguma forma, enquadrado em um crime penal. Estamos falando aqui do judiciário penal, da justiça penal, isso é, cometeu um crime grave, cometeu uma transgressão grave. Por que eu falo isso? Por exemplo, espíritos criminosos. É um texto, ou melhor, é um tópico, é um capítulo de O Céu e o Inferno. Há um capítulo de O Céu e o Inferno que Allan Kardec dialoga com espíritos criminosos. Isso é, com espíritos que foram criminosos enquanto encarnados. Então, foram sujeitos que mataram, que produziram crime contra a vida, que destruíram a dignidade do outro, que lesaram profundamente o outro. Então, baseado nesses relatos, nesses trechos, nessas passagens da codificação kardeciana, podemos chegar à conclusão que criminosos aqui, na conceituação de Allan Kardec, tem a ver com o sujeito que feriu, de alguma forma, a lei penal, que está enquadrada em algum crime contra a vida, algum crime sério contra a dignidade da pessoa humana e assim por diante, que merece ali uma abordagem penal. Ou seja, que destruiu vidas, que lesou profundamente pessoas. Então, estamos falando desse criminoso que provavelmente era a visão do criminoso que existia na conceituação jurídica na época de Allan Kardec. Não havia essa elasticidade jurídica das ciências jurídicas que existem hoje na época de Allan Kardec. Então, o criminoso, aquele que era afastado do convívio social, que às vezes era depositado em instituições de crime e ali ficava para sempre, às vezes como castigo ou recebia pena de morte, era o sujeito que cometia alguma coisa muito grave contra a sociedade, um crime hediondo e assim por diante. Então, estamos falando desse perfil aqui que Kardec coloca aqui para a gente orar por eles. Agora, precisamos abordar também a visão espírita a respeito dos crimes. Por quê? Porque na própria obra kardeciana, nós vimos em alguns momentos que há crimes do ponto de vista espírita, estamos aqui ampliando e aprofundando a visão dos crimes do ponto de vista espírita, tá? Do ponto de vista do que a doutrina espírita diz. Há determinadas atitudes que não são consideradas crimes, mas que do ponto de vista espiritual, é uma transgressão à lei de Deus. Por exemplo, há alguns países onde o suicídio é assistido e a eutanásia é legalizado e o sujeito pode fazê-lo, inclusive sob os auspícios e sob autorização do Estado. Mas, embora seja legal nessas legislações, não é moral do ponto de vista espiritual e não deixa de ser um crime contra a vida do ponto de vista das leis de Deus. A lei humana sanciona, mas a lei divina não considera aquilo legal, considera um crime. Por exemplo, o aborto, por exemplo, é uma transgressão à lei de Deus. É uma transgressão à lei de Deus. Em qualquer caso, com exceção, dizem os espíritos, no caso da gestante correr risco de vida, é a única exceção que os espíritos colocam, afinal de contas, é melhor preservar a vida que já está organizada, a vida biológica, e, portanto, sacrificar aquela vida em formação, disseram os espíritos, do que correr o risco de que a vida organizada, que é a geratriz, acabe de alguma forma sendo destruída e, por consequência, também aquela vida em formação, que é mais frágil. Com exceção desses casos, o espiritismo vê o aborto praticado, o aborto, portanto, executado, como uma transgressão à lei de Deus. O aborto que é praticado. Não estou dizendo o aborto espontâneo, mas o aborto praticado. Então, mesmo nos casos de estupro, legislação do Brasil autoriza o aborto quando a gravidez é fruto de estupro. No caso de anencefalos, por exemplo, legalmente falando, a legislação autoriza. Mas, do ponto de vista das leis de Deus, esse aborto também continua sendo ilegal e imoral ou amoral. Continua sendo, portanto, uma transgressão, portanto, um crime diante das leis de Deus. Há crimes, no entanto, por outro lado, que são crimes que nem sempre são enquadrados, se no passado talvez mais ainda não eram enquadrados, talvez hoje até alguns desses, algum exemplo desses que eu vou citar, certamente já é enquadrado, mas ainda assim não. Que são atitudes sociais, mas que a depender do caso e do contexto, são crimes do ponto de vista espiritual, embora não sejam alcançados esses crimes na legislação e na justiça divina. Por exemplo, quantos casos de maledicência, de intriga... Tá, eu sei que hoje nós temos o crime contra a honra, a calúnia, a difamação, mas às vezes não é nem isso, né, nem uma calúnia e difamação no sentido de uma campanha pública contra outrem. Por exemplo, Humberto de Campos Espírito, pelas mãos de Chico Xavier, narra um caso de uma senhora cuja amiga disse, Olha, e eu vi seu marido lhe traindo. Olha, ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro e começou a falar e não era verdade. Não era verdade. Era o engano dela. Ela achou o resultado da história. Essa mulher, que acreditava na companheira, na amiga, assimilou aquilo e acabou se suicidando. E quando a amiga viu que a outra se suicidou, ela disse, não, eu não tinha certeza, mas eu ouvi falar. E aí Humberto de Campos conta que essa mulher era considerada espiritualmente homicida. Ela não matou a amiga. Ela não assassinou a amiga. Não tirou a vida física da amiga. Não destruiu o corpo físico da amiga. Mas aquilo que ela fez gerou um desequilíbrio de tal forma que a amiga não teve resistência para suportar. Porque a gente não sabe a resistência do outro. A gente não sabe o limite alheio. Então veja que há atos que são legais, mas não são, do ponto de vista espiritual, morais. Há atos que são ilegais, do ponto de vista... Do ponto de vista judiciário, mas não necessariamente são ilegais, do ponto de vista espírita. Então cada caso é um caso. A escravidão no Brasil, um dia, ou no mundo, um dia foi legal. Foi judiciário. Mas não deixa de ser um crime diante da justiça divina. Sempre foi um crime diante das leis de Deus. Mas o que podemos dizer é que todo crime é o resultado da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o transbordamento das paixões. Essa é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec no item 642, melhor dizendo, no item 742 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda a guerra e os espíritos respondem que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser humano. Poderíamos dizer que o crime, já que a guerra é um crime hediondo, o crime é o resultado da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual em nós. A nossa natureza animal, a nossa natureza extintiva, predomina de tal forma que é responsável pelos crimes, pela barbárie, no sentido aqui kardeciano que a gente está usando. Que era a noção, repito, era a noção de crime, era a noção que a criminologia da época de Kardec tinha. O criminoso era aquele indivíduo que estava à margem da sociedade, que era o outsider, que causava o terror, o horror pelos seus atos hediondos, mais ou menos nesse sentido. Então, é a natureza animal que predomina sobre a natureza espiritual, que é o transbordamento das paixões, que é a ideia dos instintos mais primários que predominam a ponto de o indivíduo se tornar violento, agressivo, seja por uma ameaça, seja por perversidade e assim por diante. Então, tem a ver com o primarismo espiritual. O espírito de alguém que é criminoso, que é alguém que comete um crime, não é necessariamente ruim, incondenável. É um espírito primário. Mesmo o perverso é um espírito primário, um espírito infantil, que não amadureceu ainda a sensibilidade, que muitas vezes, em muitas encarnações, esteve em experiências muito primitivas, e agora reencarna na civilização. A aparência é de ser humano civilizado. Os trajes, a forma de falar, de interagir, é de um indivíduo inserido na cultura, na civilização. Mas o espírito é feroz, é brutal, às vezes é primário. Então, mais ou menos nisso. E à medida que esse espírito evolui, que esse espírito amadurece, quanto mais maturidade ele tenha, mais os crimes que ele comete produzem nele uma consciência de culpa. O indivíduo que cometeu um crime adiondo, o indivíduo que cometeu algo muito nocivo, como as leis de Deus estão dentro dele, independente do nível de maturidade, o nível de maturidade atenua ou agrava o seu erro. Mas em qualquer nível de maturidade, as leis de Deus estão dentro dele. Então, por exemplo, um crime contra a vida, matar, é algo que vai contra a natureza humana, porque o ser humano, o espírito humano, não foi produzido por Deus para destruição. Ele destrói por um egoísmo tremendo, por uma perversidade, por um transtorno psíquico, e assim por diante. Então, a consciência de culpa acompanha o criminoso. O criminoso que comete atos bárbaros, mesmo que ele não se dê conta, mesmo que ele ainda não tenha consciência, ele não tem consciência da consciência de culpa, isso é do sentimento de culpa, mas ele tem a culpa que fica ali, vibrando dentro dele. E que em algum momento ele acaba se dando conta daquela consciência de culpa que o atormenta. daquela perturbação que o acompanha, e que muitas vezes já é o fenômeno do resgate, do aprimoramento, da experiência de amadurecimento na vida física. Chico Xavier certa vez visitou um presídio, e nesse presídio, nessa instituição, que era uma penitenciária, alguém perguntou para ele assim, Chico, você está vendo muitos obsessores aqui? E ele disse, não, meu irmão, não. Na verdade, eu não vi ainda um obsessor. Eu estou ouvindo um monte de mães aqui, as mães desses presos, as mães desses prisioneiros que estão aqui visitando eles, porque os obsessores, eles já não estão aqui mais. O que eles queriam fazer, eles já conseguiram. Era o que Chico respondeu. Olha só. Porque muitos daqueles ali estavam lesados pela culpa, atormentados pela autopunição, pela culpa que estavam ali vibrando no seu inconsciente, pelos atos equivocados que praticaram. Então, olha a resposta do Chico. Os obsessores já fizeram o que eles queriam. Não tinham mais o que fazer aqui. Já conseguiram o que eles queriam. Aqui tem mães desencarnadas que estão vindo visitá-los, etc. Não quer dizer que toda pessoa prisioneira, ou toda pessoa criminosa que está numa penitenciária é necessariamente visitado pelos espíritos amigos somente. Claro que não. É claro que aonde eu vou, eu levo comigo as perturbações minhas. E é claro que muitas vezes essas perturbações produzem as companhias equivalentes. Mas, ele estava dizendo ali que, no geral, naquela instituição, os presos daquela instituição estavam já sofrendo a consciência de culpa. Já estavam afetados pelo sentimento de culpa. E claro que, de alguma forma, a presença espirituais das mães tentando, de alguma forma, induzi-los à mudança interior, à mudança de atitude, ao verdadeiro arrependimento. Porque o legítimo arrependimento não é o remorso destrutivo que se bombardeia e não resolve nada. Não vai resolver nada na prática. O arrependimento sadio é aquele que se dá conta, que até sofre com o erro que fez, mas se predispõe a não errar mais. Se predispõe agora a se renovar e a ser diferente. Ora, no livro Memórias do Padre Germano, nós vemos um exemplo claro dessa consciência de culpa, já contei essa história, que está logo no início do livro, que fala sobre... Memórias do Padre Germano é um dos livros, é um dos romances clássicos da literatura mediúnica, um dos romances pouco conhecidos, infelizmente, mas muito importante, muito valioso. Um romance mediúnico escrito pela médium, que era a cega Amália Domingo Solé, e que escreveu as memórias do seu guia espiritual, que se chama Padre Germano, e escreveu alguns relatos, Padre Germano desencarnado, escreveu alguns relatos de vivências que ele teve quando esteve encarnado na Terra. E aí, nesse livro, tem um relato de Padre Germano que recebe no seu confessionário um sujeito que começa a conversar com ele. Na época, na cidade, houve um crime, um crime de um assassinato, um assassinato de um homem que foi morto. E aí, as autoridades procuraram, a polícia da época procurou, até que um homem admitiu e confessou que ele tinha sido criminoso, que ele tinha matado. E foi pra cadeia, e foi estabelecida a pena de morte pra ele, ele ia ser enforcado. Padre Germano, então, nesses dias, recebe a visita de um homem que disse Padre, como você é meu confessor, e eu sei que você não vai falar pra ninguém, eu quero lhe confessar uma coisa. Ele disse, diga meu filho, sabe esse crime que toda a cidade está falando, esse crime recente? Sim, eu sei, fui eu quem cometi. Então, esse sujeito que se entregou e que confessou os erros dele, ele não cometeu esse crime. Mas como é que você sabe? Porque fui eu, Padre. Fui eu que cometi esse crime. E explicou a história que foi, e era um outro sujeito que estava atormentando a mulher dele, e ele foi tomado de furo e matou. Ele disse, mas meu filho, por que você está me contando isso? Porque eu não aguento a consciência. Não aguento. Eu ouço como se o criminoso estivesse, como se a minha vítima estivesse me condenando e me prometendo vingança. Eu não aguento mais, eu tive que desabafar com alguém e eu vou sair da cidade. Mas pode ter certeza que aquele sujeito que está preso e que confessou o crime, não foi ele, foi eu. Padre Germano ficou intrigado. E como sacerdote, ele tinha condição, ele visitou o sujeito que estava na prisão, que tinha admitido o crime. E na confissão, o padre disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que não foi você que cometeu o crime, porque o autor desse crime se confessou para mim. Ele se confideceu. Então eu sei que não foi você que cometeu esse crime. Agora eu queria entender por que você está admitindo esse erro, essa culpa, esse erro que não foi seu. o homem arregalou os olhos surpresos, nunca imaginaria e disse, padre, é porque há muitos anos, há muitos anos, eu também matei alguém e a consciência de culpa permaneceu na minha cabeça como um prego que ia se fixando e eu já não aguentava mais. Já não aguentava mais. A minha consciência me pede para reparar o erro, mas eu não sei como reparar. E aí, quando houve esse crime na cidade, eu me adiantei, me antecipei, assumi a culpa. Assumi a culpa desse crime. E vou morrer por ele na perda de morte. Mas não me importa. Não me importa. A minha vítima que foi morta por mim parece estar aqui, eu pareço senti-la a presença dela, tendo um pouco mais de simpatia por mim e talvez vai me deixar em paz depois que eu morra pelo crime de outra pessoa, que outra pessoa cometeu. Eu vou morrer e vou pagar pelo crime que outra pessoa cometeu, mas, no fundo, porque eu me sinto culpado desse crime que eu cometi. A minha vítima, que agora é meu, é o Góis, porque eu sinto a presença dele, parece até sorrir para mim e eu pareço estar um pouco mais aliviado. Talvez ele me deixe em paz depois que eu sacrifique a minha vida em prol de alguém que cometeu esse crime e que eu estou assumindo como sendo meu. Veja como a mente humana é super interessante. Como a consciência de culpa é um fenômeno super interessante. Ora, mas tudo isso para dizer que, do ponto de vista espírita, a evolução espiritual é um processo tão interessante que vai dizer para nós o seguinte, todo criminoso é um estado temporário que ele está, ele não é aquilo. Não é o ser que é criminoso. Ele está temporariamente criminoso, porque todo criminoso tem um prazo de validade. Tem um período. Por quê? Porque aqueles elementos dele que são criminosos, ou seja, os aspectos dele, as tendências dele que deram vazão, que deram origem ao crime, um dia vai desaparecer. Porque toda imperfeição é temporária. Todo vício, todo defeito, toda limitação de caráter, toda limitação comportamental é um elemento temporário. É transitório. Olha só. Então todo crime tem prazo de validade também. É perfeitamente temporário. A prece, como nós estamos estudando, é uma irradiação de luzes positivas para alguém. Para beneficiar alguém, seja o encarnado, seja o desencarnado, em qualquer condição que ele esteja. Mas, sobretudo, a prece tem um valor de caridade, um valor de auxílio, um valor de ajuda e de fraternidade, de amor, especialmente aos espíritos que sofrem, aos espíritos necessitados. Porque os espíritos superiores não precisam de nós. A rigor, a rigor, os espíritos superiores não precisam nem das nossas preces. porque eles já gozam das luzes. Se a gente ora por eles em gesto de simpatia, em gesto de gratidão, de reconhecimento, é claro que eles se sentem ali reconhecidos. Aqueles que eles se sentem também recebendo aquelas luzes, aquela irradiação, quem não gosta, aquela reconhecimento, portanto, aquela vibração de afeto, é claro que chegam até eles e eles ficam sensibilizados e reconhecidos. mas eles não precisam. A rigor, o estado de bem-estar e de paz que as entidades espirituais evoluídas desfrutam não necessitam das nossas preces. Mas os espíritos em sofrimento, sim, necessitam das nossas preces. Tem ali a vibração espiritual como alívio, como a gente aqui já comentou, de espírito desencarnado, de um espírito em sofrimento, de um espírito em aflição, a gente comentou aqui, ele recebe essas bênçãos, essas vibrações, essa ternura espiritual com a qual ele é envolvido como a paz, um alívio para os seus pesares, um alívio para os seus sofrimentos, porque o espírito que foi criminoso na Terra e desencarnou, ele leva consigo a culpa. Se a culpa não apareceu logo já do mundo físico, durante a encarnação, que é muito provável, eu citei aqui alguns exemplos, normalmente já aparece aqui, mesmo que o indivíduo não confesse, não admita, mesmo que o indivíduo tente negar para si mesmo, na obra Loucura e Obsessão, há um caso do indivíduo que cometeu um monte de desatinos e ficava negando para si mesmo, fez um processo de auto-negação, chegou no mundo espiritual e entrou num processo de tanta negação de si mesmo, de tanta auto-negação, rejeitando que cometeu o crime, mas fora do corpo ele se encontrava com a própria consciência, o personagem Aderson, de loucura e obsessão, e ele tentava rejeitar, tentava dizer para si mesmo que não cometeu um crime mas fora do corpo ele via, ele se via desnudo, ele se via como no espelho da própria consciência e ele entrou em um surto psicótico no além, ficou totalmente alienado e ao ser encaminhado para a reencarnação ele reencarna com o transtorno mental. Filamede Miranda vai dizer fugiu tanto de si mesmo, fugiu tanto graças à culpa que ao reencarnar ele continua alienado, fora da realidade por causa da consciência de culpa porque a consciência de culpa é tão grande que ele não consegue enfrentar a si mesmo na encarnação e ele fica fugindo na alienação. porque no caso que eu expliquei aqui a consciência de culpa era tão grande que ao reencarnar ele ficava fora da realidade ele não conseguia encarar isso com receio de inclusive ser encontrado afinal há crimes que os sujeitos cometem aqui e a justiça divina a justiça humana não pega mas ele não consegue escapar da justiça divina e muitas vezes isso faz com que o sujeito ao reencarnar tenha medo entre aspas de ser pego pego naquilo que ele não foi no passado e que na verdade ele se encontrou com a própria consciência mas é importante a gente aqui imaginar que em qualquer situação a pressa em relação a um criminoso ela pode ser útil no sentido de aliviá-lo de aliviar o mal-estar que ele experimenta como consequência dos seus atos hediondos dos seus atos agressivos dos seus atos inadequados ao desencarnar se ele já está de alguma forma sofrendo os efeitos da sua conduta Allan Kardec vai dizer que o espírito carrega consigo as imperfeições e ele sofre pela soma das suas imperfeições portanto o espírito também sofre pelos efeitos daquilo que as suas imperfeições geraram os efeitos das nossas imperfeições as consequências das nossas imperfeições são as atitudes que a gente tem então o espírito sofre pelas atitudes negativas que ele desencadeou e também ele sofre no sentido positivo sofre positivamente as consequências das atitudes positivas que ele praticou que ele exerceu que ele exemplificou o indivíduo que comete um crime muitas vezes mesmo não despertando agora ao chegar na vida espiritual ele pode despertar e sofrer o remorso o complexo de culpa que gera nele dores às vezes uma dor que é moral mas que o espírito fora do corpo sente como se fosse uma dor física porque fora da matéria o espírito é até mais sensível ele tem mais faculdades como diz Allan Kardec tem mais potenciais e capacidades e ele sente ele sofre a consciência de culpa ele sofre a dor moral ele sofre o remorso o arrependimento de ter feito o mal que praticou e a prece pode ajudá-lo no sentido de aliviar um bálsamo é um gesto de caridade pode aliviá-lo como também pode ajudá-lo na renovação de propósitos na renovação de ideias e caso ele não tenha despertado pode ajudá-lo a se renovar ajudá-lo a despertar justamente para o equívoco que ele cometeu ter consciência do erro que cometeu para poder repará-lo para poder consertá-lo e caso ele já esteja sofrendo pelo ato cometido nesse caso já é um espírito com mais maturidade com uma consciência maior com uma sensibilidade maior e portanto cujo erro agride mais ele que a prece ajuda ele não ficar no remorso ele não ficar paralisado no remorso se atormentando e se autopunindo mas que a prece ajude seja uma espécie de vibração de estímulo vibração positiva para fazê-lo renovar-se para fazê-lo decidir recuperar-se para fazê-lo mudar de rota adotar um outro caminho e assumir as consequências dos seus erros isso é assumir os seus débitos portanto as consequências das atitudes praticadas responder por elas portanto assumi-las responder por ela a fim de poder pagá-las pagá-las entre aspas resgatá-la recuperar-se perante as divinas leis e perante portanto a si mesmo porque recuperar-se perante as divinas leis é se recuperar perante si mesmo já que as leis de Deus estão na consciência humana na consciência do sujeito então isso é super interessante isso é super interessante porque essa renovação interior esse desejo de se renovar esse desejo de caminhar agora por um outro caminho trilhar agora uma outra jornada é de alguma forma o lema da reforma íntima afinal de contas quantas situações quantos casos em que o sujeito desperta para os valores espirituais já relativamente atrasado relativamente atrasado que eu digo não dando tempo na encarnação para corrigir para desfazer para eliminar resgatar todo o crime que ele cometeu mas ao despertar ainda na vida física isso é muito bom ajuda ele a ó sair daquele caminho daquela caminhada que ele estava levando e adotar um outro caminho adotar um outro caminho mesmo sabendo que tem um longo percurso a atravessar uma longa estrada a percorrer até recuperar todo o erro mas já adotar já mudar de foco e adotar o caminho do bem adotar o caminho correto adotar o caminho adequado ainda que esse percurso não vai ser feito de um dia para a noite para resgatar os erros mas só de saber que está agora no caminho correto já é uma benção já é uma benção aliás é essa a interpretação que Emmanuel dá daquele diálogo de Jesus com o bom ladrão chamado bom ladrão Senhor lembra-te de mim quando estiveres no paraíso e ele diz em verdade em verdade eu vos digo estarás comigo no paraíso em verdade em verdade eu vos digo hoje estarás comigo no paraíso melhor dizendo a interpretação o entendimento era vírgula hoje estarás com hoje você hoje estará comigo no paraíso a interpretação mais adequada em verdade em verdade eu vos digo hoje eu te digo hoje estarás comigo no paraíso não disse quando mas Emmanuel em uma das suas obras vai dizer o seguinte que a despeito dessa vírgula que talvez foi colocada no lugar errado dessa expressão que talvez está colocada no lugar errado ali a despeito disso você tem uma vida equivocada você ser ladrão você praticar o mal furtar a propriedade do outro lesar prejudicar o próximo e no final da vida você está com Jesus e você se sensibilizar e despertar sua consciência com Jesus primeiro que morrer com Jesus já é um paraíso morrer ao lado do Cristo já é um paraíso mas Emmanuel vai dizer o seguinte que um indivíduo que tem toda uma vida equivocada mesmo no momento final ele decide agora voltar-se para o bem ele sabe que ao decidir voltar-se para o bem não apaga os erros que ele cometeu não apaga os problemas que ele causou não apaga os espinhos que ele tirou ele vai ter que fazer o caminho aí para recuperar como diz o ditado popular arrependimento não paga a dívida então não basta sair se dar conta que errou sair voltar e aí já está tudo ok já está salvo já está abençoado não precisa mais nada não porém mudar a rota mudar o caminho e saber que a partir de agora eu estou caminhando no caminho do bem que eu estou caminhando na direção de Deus que eu estou caminhando agora na estrada correta do bem apesar de saber que eu não estou ainda no paraíso apesar de saber que ao até alcançar a aproximação com Deus isso é até alcançar a plenitude do paraíso eu vou ter que passar por muitas poucas e boas até resgatar todos os erros que eu cometi mas só de estar caminhando na trilha do bem só de saber que já está se deslocando já está palmilhando a estrada do bem já é um paraíso já é uma espécie de paraíso Emmanuel interpreta dessa forma para concluir eu me lembro de novamente Emmanuel em uma outra mensagem na verdade uma outra obra em que se não me falo em memória é Leis de Amor uma obra publicada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo e que perguntam a ele qual é a definição que você pode nos dar de criminoso e Emmanuel respondeu o seguinte o criminoso é qualquer um de nós que já foi descoberto qualquer um de nós que já foi descoberto do ponto de vista espiritual todos nós trazemos reminiscências de crimes heranças passadas de atitudes infelizes que cometemos de atitudes transgressoras que cometemos então o criminoso é qualquer um de nós que já foi descoberto afirma Emmanuel então graças a isso graças a dificuldade que a gente tem de penetrar na responsabilidade espiritual de cada um graças da nossa impotência de julgar de uma forma divina afinal o julgamento divino só a justiça divina porque a justiça divina tem recursos que o olhar humano não tem tem uma percepção muito maior graças a isso a gente não deveria julgar o próximo isso não significa que as autoridades judiciais os magistrados as pessoas capacitadas no direito não possam julgar os casos os processos claro alguém que está matando e que continua matando muitas vezes um juiz que profere uma sentença de privação de liberdade é uma forma de proteger o sujeito para que o sujeito não continue cometendo os mesmos erros para que não continue caindo nos mesmos equívocos não vai salvar aquela alma não vai resolver todos os problemas daquela alma né a justiça humana não tem condição de resolver todos os problemas daquela alma mas vai evitar pelo menos que ela se comprometa mais se ele matou 5 e é um serial killer ou uma pessoa que tem compulsão homicida e que se deixar solto vai matar mais privá-lo de liberdade é proteger ele dele mesmo para que ele não se comprometa com mais débitos com mais equívocos para que ele não se perturbe ainda mais né então é uma espécie de medida ali drástica né como diz Emmanuel Emmanuel vai dizer o seguinte que a maior caridade que se faz em relação a alguns criminosos é afastá-lo do convívio social é impedido que ele continue cometendo crime e continue se comprometendo então para alguns casos é claro mas isso não significa a gente julgar no sentido evangélico da palavra a gente condená-lo a gente querer que ele morra querer até porque o criminoso morto se ele desencarna rebelde como rebelde ele era ele continua rebelde e agora dando trabalho porque ele invisível ele pode perturbar muitas criaturas humanas então o criminoso é qualquer um de nós que já foi descoberto com essa lição de Emmanuel a gente para e caminha para a conclusão dizendo que a oração em relação ao sujeito que está nessa situação seja para despertar de mudar de foco mudar de estrada como bom ladrão e a partir daí ele já está no paraíso paraíso aqui aspas caminhar para o bem para consertar os erros que ele praticou já é um paraíso refazer o caminho já é um paraíso já é uma espécie de paraíso vejamos o apóstolo Paulo quando se converteu e voltou para o bem apesar de todo o caminho a paul milhar até ele encontrar plenitude já está engajado no bem já era um bem estar para ele ou então aqueles que já se dão conta do além que estão sofrendo atormentado a luz da prece para fazê-los acalmar-se para fazê-los superar o remorso destrutivo e converter o remorso em arrependimento sadio a fim de poder refazer o caminho e corrigir os males que praticou e consertar os equívocos que produziu afinal de contas todo o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz se abortou se provocou um aborto ok cometeu um erro é um erro sim mas não vai necessitar necessariamente de sofrer faça todo o bem ajude o próximo seja solidário e todo o bem que você faz anula e vai apagando o mal que você fez todo o bem que você gera produz créditos espirituais que vai anulando a conta vermelha os débitos que você tem substitua os débitos que você tem em créditos que você pode gerar na contabilidade da vida na contabilidade divina quantos exemplos na literatura mediúnica em que espíritos desencarnaram de maneira negativa perturbadora que foram criminosos da terra que chegaram no mundo espiritual arrebentados pelos crimes que cometeram e as preces os ajudaram a despertar a apaziguar e equilibrar o sentimento e a refazer os seus caminhos praticando o bem e recuperando-se dos erros que houveram praticado então é mais ou menos isso meus amigos espero que vocês tenham gostado e até a próxima se Deus quiser muita paz